Muito obrigada, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Com todo o respeito que o Sr. Secretário de Estado me merece, devo dizer que o Sr. Secretário de Estado é talvez o maior profeta das desgraças deste Governo. É que em agosto deste ano, o Sr. Secretário de Estado veio a público dizer que o Governo vinha aprovar alterações à política de ordenamento e gestão do espaço marítimo e que esta proposta tinha como objetivo reforçar o poder das regiões autónomas nesta mesma ordenação. E até aqui tudo muito bem, não só porque se temos uma das maiores zonas económicas exclusivas também onde vemos a posição geográfica dos Açores e da Madeira, mas também porque o próprio Tribunal Constitucional em 2014 referiu que deve haver uma partilha competencial ou um exercício conjunto de gestão e que cabia então ao legislador ordinário definir o modelo de concertação da vontade decisória dos órgãos regionais com os órgãos nacionais. Acontece que esta proposta falha redondamente nesta concertação de vontade e acima de tudo esvazia as competências das regiões autónomas equiparando-as aos municípios ou a qualquer outro tipo de associações marítimas. O que esta proposta diz é que as regiões autónomas podem elaborar os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, mas que este poder de iniciativa carece sempre da aprovação do Governo da República. Ora, isto traz riscos evidentes e desafios claros ao princípio da autonomia e não sou só eu que digo. Diz também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos Açores e talvez por isto o Sr. Deputado Francisco César esteja de máscara e não tenha batido palmas à sua intervenção, é que, segundo este Grupo Parlamentar, esta proposta não só é extemporânea, como diz também que as regiões autónomas têm o direito de exercer poderes de ordenamento e que os poderes do Estado português têm que ser exercidos no quadro de uma gestão partilhada, gestão esta que esta proposta não contempla. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar de forma muito concreta é se o Partido Socialista e o seu Governo estão desta forma a castigar as ilhas e a comprometer o seu estatuto de autonomia porque os açorianos castigaram o Partido Socialista e colocaram um fim ao Governo Socialista ou porque os madeirenses também deram aos socialistas um dos piores resultados sempre nas últimas eleições. Obrigada.